E tem sempre esse convite para participar dessa sociedade, porque é uma honra poder ter o meu expulso, ter minha dedicação, reconhecer isso, sabe, é muito gratuito. Quando a gente olha para os requisitos que uma pessoa se aceita numa sociedade como essa, eu queria que você comentasse de fato quais foram os requisitos que você foi preenchendo para pelo menos ser convidado nesse momento. Eles divulgam a quantidade de aprovações que você tem nos inúmeros vestibulares que a gente falou aqui, também os feitos que você já conseguiu. Eles vão avaliando parte da sua vida acadêmica até aqui? Esse convite envolve vários fatores, né? Tanto o teste de QI, já fiz as minhas aprovações, que totalizam 18 Olimpíadas, que eu tenho duas medalhas de ouro em Olimpíadas Internacionais, duas medalhas de ouro na UMR, entre outras, e todos esses fatores corroboram para esse convite. Para quem está em casa entender o potencial que tem o Caio, eu separei aqui algumas das aprovações que ele tem. Ó, em primeiro lugar, na CMFJ, aos 9 anos de idade, o mais jovem da história, pelo menos a Gabaritá, aproximadamente ali aos 12 anos, passa por uma aprovação em primeiro lugar. Aos 13 anos foi aprovado em vestibulares de administração na Universidade Estadual, no Ceará, em Direito, na UFRJ, Engenharia Civil também na UFCA, sem falar do ITA que a gente comentou aqui outras vezes. Caio, quando a gente olha para essas aprovações e para as outras que a gente conversou aqui da última vez, eu queria entender um pouco da facilidade que você tem com os estudos, entender um pouco da sua rotina. Que quem olha o quanto você já conseguiu avançar nesse momento, tenta entender um pouco do processo que foi adotado por você. Como que é a sua rotina para ter tantos feitos, pelo menos aos 15 anos de idade? Para conseguir a aprovação, tem que ter bastante disciplina, bastante estudo. Eu sempre gostei bastante de estudar. Nunca foi algo cansativo, simplesmente, sempre foi ruim. Mas algo parecido com um hobby, mas que, claro, tinha que ter disciplina, organização e foco nisso. E meu pedido de estudos, eu acordo de manhã, tomo café. Eu gosto sempre de manter também um botinho de revisão, porque toda matéria que você estudar é muito importante você revisar posteriormente, para você não esquecer. Eu gostava de estudar matéria depois de uma semana e depois de um mês, revisar, fazendo exercícios, questões, revendo teoria. Que nem eu falei, não é só uma questão de estudo, mas também uma questão de organização. E saber organizar o seu estudo é muito importante. Caio, eu lembro que na última vez que nós conversamos, você disse que o sonho era se tornar juiz. Esse caminho ainda continua, como na nossa última conversa, ou teve alguma alteração no meio do caminho? Continua, pretendo ser juiz federal. Estou fazendo faculdade de direito aqui na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou no segundo período e continuo com o sonho de me tornar juiz. Caio, foi um prazer recebê-lo aqui. Os seus feitos, eles são incríveis. Toda vez que eu vou revisar, para saber da nossa última conversa, o que você já conseguiu mudar e conquistar, é incrível. Os seus feitos, eles chamam muito a atenção pela idade e também pela sua dedicação. acima de tudo, na hora de encarar os estudos. É um exemplo, sem sombra de dúvida. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente mais uma vez. E toda a sorte do mundo nessa nova etapa para vocês. Eu agradeço pelo convite. Até mais.